Este Flosho News tem o patrocínio da TAP Portugal. Pedro, disseste um dia que isto era um projeto que estava sempre vivo e estará sempre vivo, o que significa que não é uma obra acabada, é uma obra para continuar. E, portanto, vamos ter no próximo dia 9, no Mediterranean Matter, mais uma iniciativa para continuar a obra. É verdade. Portanto, este é um projeto e é um monumento para ser vivido e é um projeto que vai estar sempre, esperamos nós, em crescimento e a manutenção deste monumento é crítica. Nós estamos aqui a ver, o monumento ainda não está formalmente aberto porque tivemos alguns problemas de licenciamento com as luzes, que está concluído agora, portanto, podemos passar a uma segunda fase que é tornar este sítio num local de vivência da comunidade. Vem um grupo de Coimbra que é fantástico, que tiveste a oportunidade de trazer cá durante o dia de Portugal do ano passado. Este grupo Casa Fada ao Centro é, de facto, uma amostra real daquilo que Coimbra é e daquilo que Coimbra hoje pode dar em termos musicais ao público em geral. Portanto, vamos ter um grande espetáculo no dia 9. Sim. Muitas vezes as pessoas queixam-se de que a qualidade do que vem de Portugal é um bocado deficiente, vá lá, e duvidosa. Neste caso, a qualidade do Fada ao Centro é especial, é uma qualidade bastante forte. Eu creio que é das melhores coisas que vieram de Portugal e que vêm de Portugal nos últimos tempos e espero que a casa esteja cheia para que as pessoas confirmem realmente que vale a pena assistir a um espetáculo com o Fada ao Centro e com tudo o que há à volta do Fada ao Centro. Eles merecem ter a casa cheia e a contribuição que as pessoas vão fazer assistindo ao espetáculo e estando presentes no almoço vai contribuir também para que este monumento, esta iniciativa tenha o financiamento que merece ter para ser o que deve ser um reflexo da força, da contribuição, do trabalho e do sacrifício até que a comunidade portuguesa tem feito na cidade de Newark e no estado de New Jersey. Jorge Ventura, temos muita gente já com reservas para este grande espetáculo. Com certeza que o objetivo é engariar fundos e continuar a trabalhar para que esta estátua e este monumento continua a viver no coração dos portugueses e a ser de facto uma porta de entrada de quem sai da estação e olha para aquilo que os portugueses fizeram nas guerras. Exatamente. Nós começámos praticamente esta semana com uma campanha intensiva e na realidade até nos surpreendido porque normalmente isto costuma ser os amigos a convidar os amigos, mas neste momento já temos várias, muitas chamadas de telefone, já temos talvez meia casa em pouco mais de três dias praticamente preenchida, mas portanto eu quero vos dizer que este espetáculo só é possível graças à colaboração do nosso vereador Augusto Amador e este monumento, portanto, teremos que continuar a agradecer ao homem que na realidade perante as autoridades americanas nos tem ajudado imenso. Muito obrigado Amador e quero agradecer também a todos os monumentos da comitiva porque na realidade isto tem sido um esforço muito grande, já começámos há muitos anos, há muitos anos quer dizer desde 2012 e como vêem ainda não está totalmente concluído. esperamos que desde alguns meses esteja praticamente concluído e então aí sim poderemos mostrar à comunidade o grande potencial que tem este monumento. que tem este monumento.